Em relação ao inquérito policial, é correto afirmar que depois de ordenado seu arquivamento pela autoridade judiciária, por falta de base para denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 18. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia.